Música Olá, boa noite, eu sou Roberto Camargo e já estou de volta com mais um Governo Agora. O preço do gás de cozinha, o GLP, deve cair. O valor do produto vai acompanhar, a partir de março do ano que vem, o mercado internacional em que é distribuído mais barato. Daiana gasta R$ 72,00 para comprar o botijão de gás de 13 quilos, que dura cerca de um mês. A família ganha pouco mais de um salário mínimo e aperta o orçamento para cozinhar. A gente ganha um salário mínimo, né? A gente gasta pelo menos a metade, só de gás. Desde 2005, o preço do botijão de 13 quilos é diferenciado para garantir o acesso da população de baixa renda. Mas o desconto é repassado para outros produtos. Nessa distribuidora, o quilo do gás custa R$ 5,50 quando engarrafado no botijão de 13 quilos, mas passa para R$ 7,66 quando engarrafado no botijão de 45 quilos. Para o Conselho Nacional de Política Energética, a diferenciação de preços entre os diversos tipos de botijão de gás vai acabar a partir de março do ano que vem. Para o Conselho, a medida deve beneficiar o consumidor, levando-se em consideração principalmente o preço do gás no mercado internacional. No mercado interno, o gás de cozinha é distribuído por cerca de R$ 24,00, enquanto no mercado internacional o valor varia entre R$ 10,00 e R$ 16,00. Para esse economista que acompanha os preços de energia, o fim da diferenciação vai aproximar o Brasil dos mercados internacionais e aumentar a competitividade entre as empresas. Mas a diminuição do preço do gás para o consumidor depende de outros fatores. Acho que é importante ressaltar que o preço externo é um parâmetro em alguma medida para o mercado doméstico, mas a gente tem que incluir nesse preço externo o custo de se trazer o gás até o Brasil. Então tem o custo de frete marítimo, custos aduaneiros e alguns outros custos que tornam efetivamente o preço doméstico um pouco maior do que aquele que a gente vê na cotação diária dos mercados externos. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, autorizou a prorrogação do emprego da Força Nacional de Segurança Pública na Penitenciária Federal de Brasília por mais 180 dias, a contar de 11 de setembro. A medida foi tomada a pedido do Departamento Penitenciário Nacional. O efetivo da Força Nacional vai apoiar o policiamento de guarda e vigilância dentro do presídio aqui no Distrito Federal. Aposentados e pensionistas do INSS que tiverem reclamações de descontos indevidos no contra-cheque devem procurar o Portal do Consumidor na internet para resolver o problema. O portal permite a comunicação direta do cidadão com as instituições financeiras para a solução de conflitos de consumo. O endereço é este que você vai ver aqui na tela e o serviço é gratuito. O governo agora fica por aqui. Acompanhe também nossas redes sociais. Uma boa noite para você.